Fala galera, estamos aqui no Path of Titans com o nosso Office, ou melhor, Dragão Office E estamos aqui no Japão Feudal, tentando encontrar outros dragões para se socializar com a gente Assim também como alguns dinossauros para a gente caçar Por enquanto eu não estou com tanta fogo, é assim, eu estou me locomovendo bem tranquilamente aqui no estilo Saca só o estilo do pai aqui, ó Parece um lagartão gigante Vamos tentar encontrar alguns, eu sei que tem aqui para o lado um Dragão Office Está mais ou menos por ali, eu vi ele E também vi alguns dinossauros passando aqui na frente Mas por enquanto a gente está aqui na cautela, vou até dar uma aceleradinha aqui básica Só para chegar mais rápido Infelizmente a gente não é tão rápido, mas isso não é um problema A falta de fôlego é a falta de preparo físico Olha só galera, o que tem aqui na frente? Dois dragões Eles estão bem ali, vou mandar uns gritos para eles Ó, eles deram uns gritos Vamos chegar aqui na amizade, né? Claro Ó, mandando amizade Por favor, não me confundam com alguém que queira atacá-los Estou aqui na parceria Os caras estão indo embora Me ignoraram completamente Mandar mais uma amizade Vamos ver Ó, mandaram amizade de volta, perfeito Aí, ó Olha só Olha lá na frente Tem outro, um brancão E agora eu estou com a minha família Completamente formada Vamos dar uns gritos aqui Tudo bem que eu não tenho a mesma coloração que eles Mas a gente faz parte da família também agora Pelo menos eu espero que eles me considerem Ó, mandaram aqui um grupinho Olha só galera Temos aqui um grupinho já Caraca, perfeito galera, perfeito Fizemos amizade E olha a quantidade de dragão que tem ali na frente Caraca Tem uns até caçando Pelo que eu vi Vamos ver se a gente pega esse aqui, ó Eu vou tentar acercar ele Já estou cansado, infelizmente Mas eu vi que ele se escondeu aqui na florestinha Ó, devagar Bem na manha Olha ele aqui Caraca Passou outro Caraca, passou aqui uns tigre tunado Nossa galera Conseguimos chegar aqui na sociedade dos dragões Olha a quantidade que tem aqui Caraca E tem uns bichos esquisitos aqui Uns alienígenas Aê, chegar mandando amizade Aê, não queremos violência aqui Só se a gente for caçar algum dino Ou algum animal também Ó, tem uma carcassinha aqui, ó Me dá licença que eu vou morder um pouco Aê, me desculpe Vamos se alimentar aqui Aí, pronto Acabei de furtar a carcaça do cara Não sei se ele vai ficar muito feliz com isso E pisei em cima Modos não tem, né Pelo que eu estou vendo aqui A galera está querendo caçar aqueles ali, ó Ó, já mandaram ameaça Vamos tentar cercar aqui Beleza, não vou gastar muito, claro Só quero cercar aquele bichinho Foi pra cá, ó Ah, vai ser difícil, galera Ele é muito rápido Não sei se vai rolar Ali eu estou vendo o Anquilosauro, eu acho Tem um Gigantossauro também Tem esse bicho esquisito Que eu não sei o que que é Olha o bicho que está vindo ali, ó Caraca, parece aquele Pokémon lá lendário Enfrentarão a justiça Nossa, chegou dando pisão Ô, louco, véi Aí, ameaçaram Vamos ameaçar Vamos ameaçar Isso aí Caraca, olha a batalha que está acontecendo aqui, ó Aí, morde, morde Beleza Nossa, tomei uma mordida aqui, ó Vai, vai, vai Aí, toma uma mordida Toma uma mordida Aí, vou dar mais um com as mordidas Ah, vai ser eliminado Ele está tentando fugir, galera Está tentando escapar Aí, já manda ameaça Pronto, expulsei ele Perfeito Galera, expulsou Nossa, conseguimos botar ele para correr, véi Respeita aí, o alienígena Pokémon bugado Saiam da minha frente Olha, galera O cara acabou de voltar aqui Está atacando Toma, foi eliminado Aê Muito bom Mandar o grito aqui da vitória, claro Caraca, galera O maluco voltou Só para ser eliminado Ele deu umas cabeçadas e faleceu Olha só aqui, ó Toma Toma Morde Aí, botei para correr Tem que tirar esses animais daqui, ó Aí, mandei ameaça Olha o cara dançando ali para mim Ah, não Vocês viram a audácia que ele fez ali? Toma Por essa ele não esperava Aqui é família, cara Aqui é Brasil Família You are family 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 Perfeito, galera Perfeito Vamos morder aqui Pegamos uma carcassinha para nós Olha só, galera Nossa família aqui é monstruosa, véi Família monstruosa Acabou de ficar de dia de novo Perfeito Vamos dar uma voltinha aqui Se misturar com a galera E já, né Sentar para descansar um pouquinho Aí E olha que bonito Tem um argentinosauro lá no fundo E a galera está no banquete aqui Estão atacando o anquilosauro ali, ó Fizeram uma rodapunk nele Eita Vamos chegar, vamos chegar Toma Toma Mordida e mordida Aí Caraca, véi A rabada sinistra que ele deu em mim Aí deram mais mordida Caraca, cercou todo mundo Aí Aí, mordida e mordida Opa, tem que cuidar aqui para não Caraca, estou tomando até mordida dos outros já Aí Imortal, véi Ó, rabada Nossa Vou ter que sair Vou ter que sair, galera Eu estou muito ferido Vou me afastar um pouquinho Sem quilosauro aí é difícil de eliminar Aí, pronto Vamos deitar agora Ficar aqui, né Caraca, não eliminaram o bicho O cara está de boa ali, ó Coitado Eliminaram ele? Não, ainda não Cara, que difícil Caraca Está ficando de noite já até aqui Olha Olha a galera que está em volta E o bicho não cai, véi Olha isso Tomei uma rabada aqui Eu ia recuar, recuar Pronto, recuei Ah, caiu finalmente Nossa Mas demorou A gente presenciou um legítimo tanque de guerra aqui Eu consegui me recuperar aqui Felizmente Olha só Os outros ainda estão se recuperando Está ficando bem escuro agora Acabei de pegar aqui um pedaço de carne E sair vazado Vamos sair correndo para lá E olha quem voltou Sim, aquele Pokémon bugado lá Aquele alienígena sinistro Está ali ameaçando um dos nós Mas vou deixar passar essa Vamos chegar ali naquele local O centro ali Do... Onde fica geralmente Deossauros pequenos Eles ficam mais ou menos por aqui mesmo Tem um laguinho até Para a gente tomar água Caso precisar E já está bem escuro agora Então, bom pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vários sininhos Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos Muito obrigado E olha só Tem umas luzes legais aqui Vamos se aproximar delas Só espero que aquele alienígena Ali não me ataque Caraca Mandou um grito aqui Beleza Vamos ficar bem na ponte aqui Que bonito Vamos ficar deitado E valeu Fui Tchau 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 Tchau